Música Olá pessoal, estamos em mais um programa Roberto Ortega by Campinas e nosso convidado de hoje é o Agnaldo Siqueira uma referência na área de beleza aqui em Campinas Olá Agnaldo, é um prazer recebê-lo em nosso programa e é um prazer estar aqui É um prazer é meu também, muito obrigado Eu queria que você contasse um pouco mais dessa trajetória Aqui tem 32 anos, certo? Sim E como tudo começou? Se você já tinha em mente algum cabeleireiro famoso que você gostava muito ou foi por outro lado? Eu sou mineiro, sou de Furtal, do Triângulo Mineiro Eu vim para Campinas em 78 e depois eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e lá eu comecei, eu tinha dois primos que já morreram e o outro que ainda está vivo, que é cabeleireiro masculino que ele me convidou para lá e o Souza me convidou e me deu todo apoio e eu comecei como cabeleireiro masculino Certo E você então começou com esses seus primos, né? Então, depois eu comecei a trabalhar em São Paulo e eu tive a oportunidade de vir para Campinas e eu vim e aqui estou E eu montei o salão já há 32 anos Em fevereiro eu vou fazer 33 E antes do ter o meu eu trabalhei em salão de terceiros durante 4 anos Muito bacana E nessa sua trajetória, o que mais teve algo marcante? Alguma coisa que marcou bastante a sua vida? Pessoal ou até mesmo na carreira? Ah, eu acho que é a carreira inteira, né? É um começo e depois tem o meio, tem o fim Eu acho que todo o tempo foi interessante E agora o mais legal mesmo é que meus filhos estão trabalhando comigo, né? E estão indo muito bem Eu tenho só dois filhos, os dois pediram para entrar na área E eles estão felizes, eu também Então está muito legal Muito legal E é o Frederico, né? O Frederico e a Gabriela Eles fazem a parte mais de coloração? É, eles gostam muito da parte de corte e cor Ombre hair, qualquer cor eles fazem Mas o que eles estão fazendo bastante mesmo é ombre hair Segunda-feira estivemos presente na quarta amostra do desfile de noiva Agnaldo dos Cabelos E eu queria que você me contasse um pouco de como surgiu a ideia E como vai ser, se isso daí vai continuar Então, essa ideia surgiu para ter muitas noivas em dúvida Para ver o trabalho de cada profissional Então, ontem, tínhamos sete maquiadores e sete cabeleireiros fazendo ao vivo Para todas as noivas verem E elas gostaram muito, ficaram felizes Vieram falar comigo em final, agradecer Durante o tempo que eles estavam trabalhando Tinha perguntas sobre maquiagem, sobre o cabelo Várias perguntas que elas tinham dúvida E foi esclarecendo Então foi assim, foi muito legal Ontem mesmo já vieram quatro que fecharam o pacote Tudo por causa desse grande evento Sim Que bom E terão outros com certeza Agora, o ano que vem, com certeza, faremos outro E eu quero estar presente Será convidada, será uma honra você estar lá no evento A honra é toda minha É um prazer imenso, enorme De verdade, estar aqui com você É um ícone da beleza De um lugar, assim, super tradicional Certo Agnaldo, e agora para as noivinhas aí de 2017 Como que está? A agenda já está apertadíssima ou ainda tem? Não, ainda tem, né? Tem lugares Tem bastante noivas marcadas Mas tem lugares sim Aí, gente Noivinhas de plantão Então, vocês que querem fazer seu dia de noivo aqui no Agnaldo É só ligar e agendar Bom, então agora vamos fechar a entrevista, né? Vamos entrevistar o Ivan José E eu quero agradecer pela participação E por você ter me recebido muito bem aqui Tá bom? Eu que agradeço Obrigada, Agnaldo Obrigada, gente Fiquem com as imagens Olá, pessoal Estamos em mais um programa Roberto Ortega by Campinas E hoje estamos aqui no salão Agnaldo Cabelos Campuí E o entrevistado de hoje É o Ivan José Olá, Ivan Tudo bem? Tudo joia, graças a Deus E você? Tudo bem Eu gostaria que você contasse um pouco mais Dessa sua trajetória aqui no Agnaldo Cabelos Então, eu estou aqui no Agnaldo há 19 anos Minha especialidade é penteados Principalmente de noivas, né? Faço madrinhas, tal Debutantes também Mas a minha especialidade é noiva Eu já fiz cerca de 1.700 noivas Nesse período que eu estou aqui Então, eu tenho um pouquinho de bagagem aí Para mostrar para vocês, né, gente? Que bacana E você corta, faz penteado, faz de tudo? É, de tudo não Meu trabalho é só penteado Corte e tratamento de cabelo também, né? Então, escova, penteado e noivas E corte Então, gente, em 19 anos que eu estou aqui no Agnaldo Cabelos Cambuí Eu hoje atendi cerca de 1.700 noivas Eu também faço corte masculino e feminino E tratamento de cabelo Eu não faço química e nem maquiagem Bacana Bacana E daqui a pouco também Vocês vão ver um vídeo Da nossa noivinha aí Que ele está preparando para vocês Um super penteado, né? Então, a noiva que a gente vai fazer Vai estar com um vestido mais clean Sugerindo mais campal Mais praia Que é uma tendência agora, né? As pessoas casarem mais ao ar livre e tal Então, e a gente vai fazer um cabelo Que é com flores também Flores mais coloridas e tal Não que você não possa usar, viu, noiva? Flores brancas também, da cor do vestido e tal Mas a gente vai brincar um pouquinho com as cores Então, eu acho que é uma proposta interessante Que pode sugerir alguma coisa para você Bacana, Ivan Então, tá bom Pessoal, vocês vão ficar com essas imagens E daqui a pouco a gente volta Então, eu acho que é uma tendência agora Eu estou fazendo um cabelo De noivas Imitando uma trança E vou colocar umas flores Coloridas Como uma nova tendência agora, né? De colorir um pouco a cabeça com flores Então, é um trançado com cacho nas pontas Meio preso, né? Como se fosse um meio rabo solto Um efeito bem natural Bem despojado Ideal para casar no campo ou na praia Tá bom? Aí agora eu vou colocar as flores, né? Bem coloridos Intercalando assim as cores Para dar um efeito bem legal Tá bom? Então, eu vou colocar as flores Então, eu vou colocar as flores E aí E aí I don't think that I can let it in Somehow I'll be doing alright If it wasn't for the night If it wasn't for the night I don't think that I can let it in Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí